Música Olá, muito boa tarde. Estamos ao vivo do Parque de Exposições Assis Brasil e Esteio e mais um dia de cobertura da TVE, levando informações sobre a 42ª Expo Inter. E nesta quinta-feira de tempo muito bom, muita gente circula por aqui e lota os pavilhões. Entre estes visitantes estão os produtores rurais, que vêm conferir os lançamentos cada vez mais sofisticados das máquinas agrícolas. O setor é responsável por 99% dos negócios fechados aqui na Expo Inter. Nós vamos conhecer alguns desses equipamentos. Veja na reportagem. Pulverizadores, tratores, colheitadeiras. Grandes máquinas agrícolas não são novidade na feira, mas a tecnologia cada vez mais refinada destes produtos é. Esta aqui, por exemplo, tem piloto automático, tela touchscreen, frigobar e ar-condicionado. É um equipamento inteligente que se autorregula. Nosso produtor precisa ser mais eficiente, né, para garantir que ele seja competitivo dentro desse cenário agrícola que nós estamos vendo hoje. E as máquinas ajudam ele a tomar essas decisões, ser eficiente, reduzir custos e aumentar a produtividade. O investimento é alto. Equipamentos como este pulverizador podem chegar a um milhão de reais. Rafael conferiu como funciona a cabine, que conta com acesso remoto. O sistema pode ser ajustado pela fabricante via internet. É conforto, é segurança e é também produtividade, né. Então, assim, então a gente está conseguindo tudo isso aí, né, vamos dizer assim, com esses avanços que tem, né. Então, todos os aspectos são importantes, né, mas realmente está avançando muito a tecnologia. A tecnologia reduz o desperdício e dá aos produtores informações de gerenciamento que dimensionam e auxiliam para um plantio mais econômico e assertivo. Bom, a coisa é boa mesmo, cheio de óleo, né. Está muito avançada a tecnologia. E o senhor já pensa em fechar algum negócio, está olhando? Não, não, só olhar mesmo, só curtir aí a maquinária. Busca trazer soluções para o cliente, não de um produto isolado, mas que o produtor ele possa entrar aqui, ele possa enxergar o negócio como um todo, de que forma que a gente pode ajudar ele a produzir mais em suas atividades. E nós chegamos ao sexto dia de feira, sem que nenhuma gota caísse do céu. Claro, o tempo seco é comemorado pelos expositores, porque isso significa mais pessoas se animando para vir para cá. Agora, céu claro, sol forte e por aqui cerca de 30 graus. E que o tempo continue contribuindo até o final de semana, até o encerramento da feira, né. Agora, ó, nós começamos a falar sobre os animais que são as grandes estrelas da expoenta. Você conhece a raça Limuzã, pois é ela que traz quase todos os anos os animais mais pesados da feira. Vamos conhecer quem foi o campeão neste ano. Ao redor de dado da Boa Esperança, muita gente tirando fotos. O touro da raça Limuzã virou atração por ser o animal mais pesado desta expoenta. São 1.280 quilos. O touro da fazenda Boa Esperança, de Cachoeira do Sul, na região central, já tinha faturado no ano passado o título de grande campeão da raça. Vitória repetida neste ano. Obrigada. E dos grandes para os pequenos animais. Os pássaros são os mais leves, claro, são cerca de 60 gramas. Eles estão no pavilhão dos pequenos animais, onde a criançada costuma fazer a festa. Pega os bichinhos do colo e mostra como foi o clima por lá e como está o clima por lá. É repórter Geni Dobrovowski. Para quem gosta de bichinhos de estimação, a Expo Inter está sendo um ótimo programa para as famílias. O pavilhão de pequenos animais é o predileto das crianças. Olha aquele filetinho. Olha lá. Cerca de 1.500 deles estão sendo expostos entre pássaros diversos, coelhos e chinchilas. Tu veio ver chinchila? Aham. O que tu está achando do bichinho? Ele é muito bonitinho. As chinchilas já são o terceiro animal de estimação mais procurado para o convívio doméstico. Elas adoecem pouco, vivem cerca de 15 anos e o trato é fácil. O único cuidado que se deve ter com os animais em relação ao calor. O banho dela é a seco, com pó de mármore e deve ser tomado de duas a três vezes por semana. Mantendo essa questão do calor, alimentando corretamente, isto é, com ração específica para chinchila, ela é um animal que vai ter muito pouca doença. Claro que como qualquer animal pode ter, mas o importante é a alimentação e manter o local fresco. Os coelhos também são outro destaque da feira. Das 27 raças expostas, destaca-se a categoria gigante de Flandres, que é a maior de todas, com animais que pesam cerca de 8 quilos. Ela é destinada ao consumo da carne e também extração da pele. Outro destaque é a categoria mini. Esse aqui é o mini coelho, esse aqui é o Nétralum, considerado o coelho anão. Essa raça é a sensação do ano aqui na Expo Inter. Desse animalzinho aqui, dessa categoria aqui, a gente está vendendo uma média de 45 coelhos por dia. É o mais procurado pelas crianças? A criança, a mulher, é a sensação daqui. Quando a gente abre o espaço para vender, dá tumulto. Esse aqui é o grande campeão da Expo Inter de 2019. E nós voltamos a falar dos animais de grande porte, porque nós estamos na presença de um campeão. Vou pedir para o cinegrafista Clóvis Santa Cadarinha mostrar aqui. Esse é o Cazu, gado da raça Wagyu, ainda pouco conhecida. Ela foi introduzida no Brasil em 1992. O Brasil tem, atualmente, segundo o IBGE, 220 milhões de cabeças de gado. Destas, 7 mil são agudos puros. Para falar mais sobre a raça, para a gente conhecer mais dela, está conosco o pecuarista Marco Andras, diretor da Envenada Santa Fé, em Julho de Castilho. Marco, a gente está mostrando ainda aqui o touro premiado. Vamos começar falando de um animal premiado como esse, né Marco? Começa cedo, começa desde o nascimento até chegar a esse ponto aqui. Sim, primeiro a gente tem que fazer uma seleção genética do animal, da raça, e depois tem toda uma questão de alimentação e de cuidado. O Leonel, que é o nosso tratador aqui, trata os animais com muito carinho, justamente para esse momento da feira. É uma raça que aí, no Rio Grande do Sul, são três ou quatro criadores, não são muitos, é mais em São Paulo. Isso, aqui no Rio Grande do Sul nós temos três criadores, basicamente. Um no Alegrete, em Julho de Castilho, é a nossa propriedade, em Invernada Santa Fé. E também temos o Zanella, que é um professor da Faculdade de Passo Fundo, que é um geneticista que também tem um banco genético da raça. Qual é a diferença, as características desse animal, em diferença a outros, por exemplo? É um tempo maior para o abate? Eu sei que há uma diferença maior, por exemplo, em relação ao gado angus. Como é que é para a gente entender as características desse animal? Sim. Na verdade, a diferença da carne do aguiu, em relação às outras raças, é justamente a qualidade dessa carne. Ela é uma raça que tem uma propensão grande de ter gordura intramuscular, que a gente chama vulgamente de marmoreio. Quanto mais gordura intramuscular tem, que nessa raça ela tem esse potencial, mais cara é a carne, mais macia, mais suculenta, mais saborosa e mais valorizada. Então, na verdade, o aguiu, comparado com o angus ou com outras raças, ele é um animal um pouquinho mais tardio. O angus normalmente vai abater lá com 24 meses, e o aguiu, via de regra, a gente abate um pouco mais tarde. Mas, em compensação, o aguiu é terminado em confinamento, e o animal abatido em torno de 800 quilos é um animal pesado, de carcaça grande. E a carne é uma carne grumetizada, para um nicho de mercado. A gente, basicamente, a nossa carne vai toda para o centro do país, e praticamente, se eu tivesse mais animais, não teria nenhum problema de demanda de mercado. A carne da raça é conhecida como o caviar da carne bovina, né, Marco? E tem um valor bastante alto. É, exatamente. Na verdade, as pessoas conhecem mais a carne do aguiu como coube-bife, que é ou o aguiu-bife aqui no Brasil, coube, seria como se fosse na região de coube, lá do Japão, que é onde começou a se produzir a fama do aguiu. E o preço varia, né, porque o preço, de acordo, tem animais cruzados, né, tem os animais puros, mas, assim, varia. Um animal cruzado, vamos falar no intercô, né, a partir de 200 reais para cima, e um animal puro, a partir de 500 reais para cima, um intercô com marmoreio, é daí para mais, às vezes, dependendo da peça, né. Claro, tem a qualidade da carne e tem também esse valor, conta também o tratamento, acredito que a maneira como o animal também é criado também faz essa diferença. Isso, o aguiu é importante, na vida inteira dele, ele tem um crescimento de uma alimentação adequada, né, e ele depois, no final da vida dele, ele vai ter um confinamento muito alongado, de 300 dias, normalmente, em média. Então, isso é um custo muito elevado e é o que faz com que a carne seja cara também, né, porque a gente tem que repassar para algum lugar todo esse custo que se tem com o animal. E a comida é diferenciada. Então, e como todos querem sempre os cortes nobres, né, aquelas picanhas, o intercô e etc, muitos cortes do dianteiro, se aproveita quase todo o animal, mas valor agregado mesmo são dos cortes mais tradicionais, né. E, então, não tem como fazer um aguiu barato. Mas, assim, é uma delicatesse, né, e eu recomendo a todos, pode experimentar que vale a pena. Como tu bem disseste, é uma carne de gurmizada, né, algo que é gurmizada mais em receitas mais aplicadas, assim. Exatamente. Via de regra, se comeria o aguiu em pequenas porções, né. Aqui no sul, principalmente, a gente gosta, ou aqui no Brasil, em geral, a gente gosta de churrasco. Então, a gente come porções mais, maiores. Isso aí é um problema, né, porque via de regra em restaurantes são pequenas porções que servem mais como uma coisa meio de degustação mesmo. Já mostramos muitas imagens aqui do Cazu, e a gente continua falando dele, que ele é o grande campeão. Esse animal aqui, a gente pode se aproximar um pouquinho mais agora, Marco, tem cerca de dois anos, é isso? É, ele está fechando dois anos. Ele não fechou ainda, fecha agora em setembro, ele fecha dois anos. É um animal que, dentro dos animais da propriedade, ele se diferencia pelo porte dele, né. E também, nós fazemos avaliações de marmoreio, via ultrassom, etc. E é um animal espetacular, a nível de marmoreio, e vai ser um excelente exemplar da raça, tanto para sêmen, como para embriões, etc. Na invernada Santa Fé, além, claro, da criação dos animais, também tem a venda da genética. Também. Só que os sêmenes, até então, são sempre comercializados através de centrais. Hoje nós temos três touros de centrais. O Átila, que é o campeão nacional do ano, o último campeão nacional, ele está na, não sei se eu posso falar, na alta, né. E nós temos um tourinho na Genex agora, e um também na ABS, que foi o campeão de ganho de peso em São Paulo, ano passado. Na prova de ganho de peso. São animais espetaculares, recomendo. Cada um tem que ver de acordo com o que quer fazer da raça, ou para cruzamento, ou para os puros. E a gente está à disposição sempre para ajudar ao criador, sugestões, ideias, entender um pouquinho o que a pessoa quer. Também temos embriões, né, de diversas linhagens, né, para disponíveis para o mercado. Além de animais, claro, temos tourinhos e novilhas também disponíveis. E só para a gente falar aqui, com o Marco e também o seu Leonel, que cuida aqui desde que ele nasceu, né, cuida do casul desde que ele nasceu. É um cuidado com o carinho de cada animal, né, senhor? Ah, tem que ser, né, tem que ser dedicado, tem que ter, não tem chuva, não tem sol, não tem nada. Tem que pensar no animal, senão a coisa não anda, né. O Andro ganha aqui, a caseta de grande, a satisfação é grande. É grande, né, dá vontade, a adrenalina vai lá em cima, né. É um orgulho para a gente, né, é como se um filho se formasse. Perfeito, senhor Leonel, muito obrigada ao Leonel e ao Marco, que participaram aqui conosco do nosso programa especial da Expo Inter. Nós ficamos por aqui, lembrando que tem mais informações logo mais à tarde e que, claro, vocês podem acompanhar a nossa programação pela TVE.com.br. Olá, boa tarde, estamos ao vivo da 42ª Expo Inter. É mais um dia de sol forte e calor aqui em Esteio. Nesse momento, os termômetros marcam 32 graus, com sensação térmica de 33. E um dos produtos que tem ganhado importância aqui no estado nos últimos anos é o azeite de oliva. E por isso, é claro, ele não poderia ficar de fora da Expo Inter. É o que a gente confere na reportagem. O mercado da olivicultura e a produção do azeite de oliva, embora tímidos, estão crescendo e já comemoram sua primeira década no Brasil. Até agora, em 2019, foram produzidos 240 mil litros de azeite no país. E o Rio Grande do Sul é o maior responsável por essa produção. Quase 80% dela veio daqui. Essa colheita, o Rio Grande do Sul se mostrou ser um produtor exponencial e tem sido, digamos assim, com uma vocação. O estado parece preparado para a cultura da oliveira. Atualmente, existem no Rio Grande do Sul 32 marcas de azeite sendo produzidos em 20 municípios diferentes. 18 dessas marcas estão aqui no pavilhão internacional da Expo Inter. O Maurício é um apreciador de azeite de oliva. Ele veio do Uruguai para a Expo Inter e, claro, não poderia deixar de degustar o produto. Tem várias características do azeite. Eu, pessoalmente, o picô e o amargor do óleo, do azeite, marcam a qualidade do azeite. Se é novo, se for da colheita, fala muito da colheita, do processo, de como foi processado. E esse aqui dá para perceber que é muito, muito, muito cuidado o processo do óleo. Desde que a azeitona é tirada da oliveira até chegar dentro da garrafa. O resultado da safra deste ano é um produto de qualidade superior e um volume recorde. 1,4 milhão de quilos de azeitonas. Um aumento de 30% na área cultivada no estado. Mas, apesar do avanço, menos de 1% dessa produção é consumida no país. O preço é elevado. Vamos pensar num preço médio de uma garrafa de 250 ml. Se nós dividirmos durante o mês, será R$ 1,00 por dia. E alguns dizem que azeite, na verdade, é um medicamento. Não é nenhum alimento. A movimentação aqui no Parque de Exposições Assis Brasil é boa para um dia de semana. Quem quiser vir nesta tarde não vai encontrar congestionamento na entrada. Mas lembrando que o Trens Urbi é sempre uma boa opção de transporte. Então, é só chegar. Nós voltamos a seguir às 15h para 5h da tarde com mais informações aqui da Expo Inter. Até lá. Olá, boa tarde. Hoje, ao vivo do Parque de Exposições Assis Brasil, onde até Domba... Olha só, aqui está a gema. Campeã da raça Jersey, o Marcos, criador dela, também está aqui ao meu lado. E o Fernando Guffe, que vai falar com a gente sobre febre afetosa. Mas antes de conversar com eles, vamos ver uma reportagem. Hoje foi dia de recorde aqui em Expo Inter. Mas não estamos falando de animais ou de máquinas. E sim de pizza. Isso mesmo. A maior pizza do Brasil foi feita e distribuída aqui em Estêvio. A repórter Simone fez um trabalho de equipe. A massa começou a ser feita e espichada no dia anterior. 25 quilos de farinha, 25 de tomate, 20 de molho, 21 de requeijão e nada mais, nada menos que 80 quilos de três tipos de queijo. Aliás, o objetivo desta pizza imensa foi também falar da qualidade do queijo gaúcho. E alertar o consumidor para pizzas que nem sempre levam o melhor produto. Todo produto tem no roto. O problema é que quando você vai em uma pizzaria, você não tem acesso. Então você tem que perguntar, é queijo análogo? É queijo produzido a partir de um produto que não seja do leite? O requeijão? É requeijão ou é gordura vegetal? É amido? Então é importante fazer essa pergunta. Quem já conhece, nós que somos do meio, nós identificamos no paladar, na hora. Para finalizar o recheio na parte central, foi preciso da ajuda de um cozinheiro no rapel. Tudo foi assado com fogo de brasa e maçarico para derreter o queijo. Depois de tanto trabalho, colocar o orégano é quase o tempero final. O mais difícil, na verdade, que implica em anos de estudo, anos de conhecimento, é na hora de fazer a massa. A gente abriu uma pizza de 3,5 metros. Ela é 100 vezes maior que uma pizza de 35 centímetros. Então a gente abriu ela numa massa só. Então a gente precisou usar um trigo de excelente qualidade, um trigo que veio da Itália, para a gente fazer todo esse processo. A maior pizza até agora tinha 156 quilos. O fiscal da Rank Brasil veio de Curitiba para certificar o novo recorde. A pizza já era a maior, 3 metros e 43 centímetros de diâmetro, para 120 fatias. Mas era preciso saber o peso. Com um complexo cálculo a partir do peso desta grande fatia, a confirmação também da mais pesada ou mais recheada pizza do país. Nós chegamos nos 167 quilos pronto. É diferente de você somar a massa, somar o tomate, porque eles perdem o peso. Então para nós é o que vale a comida pronta. Então conseguiu atingir o objetivo e com um tamanho gigante e realmente um peso fantástico. Está bem crocante, muito gostoso. Tomara que surja mais vezes esse tipo de pizza para cada ano, quando tiver esse porrito para nós comer. Vou chegar no meu invernal e falar, gurias comem a melhor pizza do Brasil. Era para ser a maior, é a melhor também? É. O público que já acompanhava curioso o trabalho, fez fila para provar a pizza. E amanhã acontece aqui na feira o primeiro Fórum Nacional de Febre Aftosa, que vai discutir o plano estratégico 2017-2026. Nós estamos recebendo Fernando Groff, que é coordenador estadual do programa de erradicação da aftosa no Rio Grande do Sul. Boa tarde, Fernando. Só para a gente entender, então. Desde 2001 não há casos de febre aftosa aqui no Estado, mas o Estado procura aí o status de zona livre de aftosa sem vacinação, é isso? Isso. Nós temos os focos em 2000 e 2001, depois de um período sem nenhum foco, do início da regra de 90. E tivemos um período de suspensão do nosso reconhecimento de zona livre de aftosa com vacinação, que nos foi de 98. E agora chegou o momento de discutir, então, a retirada da vacinação, que seria o estágio máximo do programa. Lembrando que o programa não encerra com isso, na verdade, a gente segue fazendo vigilância para evitar a reintrodução do vírus, enfim, ter prejuízo no futuro. Mas não utilizaria mais a ferramenta da vacinação, principalmente porque nós não temos focos mais e hoje a vacina serviria para a quantidade de focos, que não são inexistentes. E isso trabalha em 2007, claro, a gente aqui logo vai ser o plano. Já há dois anos que trabalham no Rio Grande do Sul também, formatando um plano estadual para acompanhar esse projeto. E o Estado quer adiantar. O fim da vacinação é isso que estava previsto inicialmente para 2021? É, nós tínhamos uma recomendação dentro desse plano, em que o Rio Grande do Sul mostrou o bloco 5, que é um bloco que evoluiria para essa situação em 2021, reconhecimento provavelmente em 2022, 2023. A ideia foi adiantar por uma questão estratégica. O Paraná está correndo muito a nossa frente em relação a... começou um ano, mas... Para chegar nesse status, interessas, cadeias de lá, assim como interessas daqui. Então, está se trabalhando para que se faça um bloco e se junte, então, a Santa Catarina, que já tem esse status, para que o Sul todo tenha uma condição semelhante à... de certificação sanitária internacional e permita, claro, alavancar os negócios aí das cadeias produtivas. Pois é, o que vai significar para o Estado ter esse status? É, principalmente, deixar uma pauta livre dessa ideia sanitária, que é importante para todos os países do mundo, enfim, todos os nossos parceiros comerciais em produtos de origem animal exigem certificação, alguns, inclusive, dos importadores de grãos exigem certificação de livre de aftose, para que o pessoal tenha a capacidade, a possibilidade de procurar esses mercados oferecendo produtos que nós temos de boa qualidade aqui, tanto em bovinos como suínos e aves também, no final das contas, apesar de indireto em aves também. E isso, claro, rever em favor da cadeia produtiva e mantém a viabilidade, por muito tempo, o pessoal, os produtores também, ganhando com isso no final. Ok, então, muito obrigada, Fernando Groff. Então, o evento acontece amanhã, das nove da manhã, às seis da tarde, no auditório da administração central do parque. Faz calor aqui em Esteio, mas parece que as temperaturas vão baixar um pouquinho, esse calorão vai dar uma trégua. Vamos ver agora como fica a previsão do tempo. Nas próximas horas, o tempo vai piorar em algumas áreas do estado. A chuva deve chegar já na manhã de sexta-feira, no sul e na fronteira com o Uruguai. A previsão é de aumento da instabilidade ao longo do dia em quase todo o Rio Grande. Na região metropolitana, ventos de fracos a moderados. Em Porto Alegre, mínima de 17 e máxima de 25 graus. Grande oscilação entre 15 e 28 no município de Tio Hugo, no norte. Já em Esteio, a mesma variação da capital, com os termômetros indo dos 17 aos 25 graus. Chegou a hora de conversarmos com o Marcos de Freitas, um dos criadores, aliás, o criador de uma das grandes campeãs. A Gema, mas não é só a Gema não, né? Ela tem um nome pomposo, é a Gema Isca Doutrina Valentino, que foi aí o destaque da raça Jersey. Marcos, boa tarde, muito obrigado por participar aqui com a gente. Explica pra gente um pouco do cuidado e da preparação pra conquistar esse tiro. Então, a Isca é uma vaca que já está adaptada a esse tipo de mostra, né? O ano passado ela foi campeã aqui e na semana retrasada, então, ela foi campeã em Uná, em Castro. E a gente veio, né? Claro, com toda a rotina de cuidados, assim. Hoje está um dia muito quente, né? Ela sofre um pouco, mas ela está lá com o ventidor, com o banho e uma comida bem balanceada pra que ela consiga passar esses dias aí e se mostrar bem pra o povo todo. Foi uma surpresa levar esse campeonato ou não? A gente sempre tem um friozinho na barriga, né? Mas a Isca era a grande favorita. Ela já ganhou, como eu falei, o ano passado e ganhou Castro. Isso já credencia ela bastante, porque as concorrentes fortes, né, vieram de Castro, tá? Mas é claro que sempre o jurado pode decidir alguma coisa diferente. Mas a gente acha aí que está unânime a escolha da Isca nesse ano. Quais são as características da raça pra gente entender um pouco mais? Bom, o Gersen é um animal leiteiro, né? Uma raça de produção de leite, não de um tamanho médio, né? Então não é muito grande, produz um leite de excelente qualidade. Um animal com muita resistência, embora ela está aqui com calor, mas ela é bem mais resistente que outras raças ao calor e a doenças. Enfim, é um animal muito saudável, né? Em termos de negócios, tem valido a pena apostar nessa raça? Sim, pela exigência do consumidor, a qualidade do produto, o leite, né? A raça Gersen é uma das que produz maior qualidade de sólidos e uma característica bastante boa de sabor, né? Ok, muito obrigada, Marcos. E nós, então, ficamos por aqui. Amanhã tem mais, voltamos às 15h para as 2h da tarde com mais informações da Expo Inter. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho